Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras, emblemático, relevante e fascinante. A questão do erro ritualístico, aquele equívoco, atrofalho, lápso, que acomete uma das pessoas que está ali desempenhando um papel durante uma cerimônia. Meus amigos, muitas pessoas passam por essa condição aí, que digamos, não é muito agradável. Você prepara ali uma cerimônia com todos os passos, etapas, faz ensaios, treina, marca ali com o pessoal um dia antes, dois dias. Pode ser até, às vezes, um casamento, uma formatura de um curso aí, uma solenidade religiosa, uma atividade filantrópica. As perguntas-chave aqui serão, primeiro, quais são as causas desses problemas? E a segunda pergunta-chave, como podemos realizar algumas medidas profiláticas, preventivas ou terapêuticas, para evitar essas situações, que, às vezes, são muito infelizes e desagradáveis? Mas, nesse momento, meu prezado chefe do cerimonial, peço que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque, assim, você não vai estar quebrando o ritual e vai ajudar a divulgar as verdades, as virtudes e os valores mais tradicionais e legítimos das entidades iniciáticas. Obrigado! Meus amigos, a primeira categoria dos erros são aqueles que estão sobre, apoiados, na chamada coluna do norte. Esses são aqueles problemas relacionados ao chamado ato falho, lapso, aquele momento que a pessoa tem um branco, tem uma distração ali e comete um erro. O indivíduo conhece muito bem o protocolo, a ritualística, sabe o que tem que fazer ou o que teria que fazer naquele instante, pegar aquele instrumento, ir por esse caminho ou outro, chamar a pessoa pelo nome correto, mas, por uma questão momentânea ali de desconcentração, ele perdeu a atenção ali em um fragmento de segundo e chama a pessoa de Roberto, quando era Ronaldo, pega o instrumento errado, dá um passo em falso, vai pegar, se for um casamento, aliança e deixa cair no chão, sei lá, alguma coisa assim. A origem desse erro, primeiro, é um fenômeno demasiadamente humano, psíquico, comum. Quem não já passou por uma situação assim em vários momentos da vida? É um tipo de problema, então, que é completamente compreensível, defensável, ele é culposo, não é doloso, não há intenção, não houve intenção de causar ali um constrangimento, um mal-estar no andamento dos trabalhos. Esse maestro das situações deve estar em um bom momento pessoal, psicológico, tranquilo, sem nada ali, nenhum pensamento que atrapalhe a sua concentração, passando ali pela sua mente, tem que estar bem focado. Às vezes, é um companheiro ali que raramente comete algum tipo de deslize, mas naqueles dias ele está passando por uma crise, algum problema pessoal na sua vida familiar, profissional, algo assim, e isso pode interferir ali no seu nível de concentração, de foco no que tem que fazer. E assim, se esse cidadão estiver em um dia não muito bom na sua vida, talvez seja melhor delegar o que iria fazer para uma outra pessoa que está em um momento mais sereno, tranquilo, mais disposto. O segundo grupo de erros é aquele da coluna sul. Agora, o que ocorre é que o indivíduo erra porque não conhece o protocolo, não conhece o ritual, a ritualística. O camarada, então, por uma questão de ignorância, não consegue realizar a contento aquela passagem ritualística. E nessa abordagem, podemos separar duas subdivisões nesse grupo sob a coluna ali do meio-dia. Se for um indivíduo que está ali naquele grupo, ou seja, qual for a entidade, há pouco tempo, esse tipo de problema pode ser até um pouco defensável, é um pouco, digamos, culposo, ou tem uma excludente de ilicitude protocolar ritualística. Porque a pessoa é nova, chegou ali há um, dois anos, três anos, às vezes, então ainda está se familiarizando com aquele tipo de tecnicismo, de atividade. Mas, se for uma pessoa que já tem muito tempo de casa, tem experiência, anos, exerceu e exerce funções relevantes ali, tem altos graus na hierarquia, seja ela qual for, nesse caso, já passamos de um problema onde não houve a intenção de errar, para um problema, digamos, talvez até doloso, ou uma espécie de do eventual. Porque é inadmissível, se você faz parte de uma entidade, onde se prega o estudo, se prega o aprimoramento intelectual, moral, ético, você sabe que entrou ali numa escola de mistérios, tem que estudar muito, e a pessoa não se interessa, às vezes está numa função ali que requer esse tipo de aprendizado, de conhecimento, e deixa para lá, não se preocupa, não ensaiou ou faltou ali no treinamento. A forma de fazer uma profilaxia desse tipo de situação é analisar muito bem o perfil da pessoa que estará ali naquela posição, digamos, chave. Tem que ser um elemento que gosta de ler, estudar, conhecer os detalhes, ali as idiosincracias, digamos assim, de todos os procedimentos ritualísticos. Se não tem esse perfil, não adianta. Segundo lugar, todos aqueles mais antigos têm que ficar vigilantes, percebendo que aquele indivíduo que está indicado, está exercendo aquela função no cerimonial ali, não está muito interessado, está errando por desconhecimento, por estar nas trevas, algo do tipo, tem que tomar algumas atitudes. Por exemplo, sugerir que ele se afaste dessa função. Continua normalmente ali no grupo, mas nesse cargo realmente não está dando muito certo. E em terceiro lugar, criar medidas, atitudes, estratégias para estimular os membros ali a que leiam, estudem, aprendam, apreendam o espírito ali do ritual, da liturgia. Não adianta nada também você ter bons elementos interessados com tempo, disposição, saúde psicológica para aprender. Se o grupo ali também não motiva, não está esquentando muito a cabeça com isso, tem outros focos ali em outras atividades, deixa isso para terceiro, quarto plano, e depois vai cobrar do cidadão ali que errou ou que se desinteressou no estudo desses componentes, dessa tradição. O terceiro grupo de erros é aquele que está ali em cima da coluna do Oriente. Esse tipo de erro é um pouco mais complexa a sua abordagem, digamos, no sentido um pouco mais abstrato, subjetivo, psicológico. Por que trata-se daquele caso? É raríssimo, isso acontece no exterior e em tempos imemoriais, lá no Egito, Mesopotâmia. No Brasil eu nunca ouvi falar que ocorre isso. Em que o cidadão sabe o que tem que fazer, conhece, é experiente, tem condições físicas, mentais, psicológicas de executar aquele procedimento, aquele tipo de abordagem, de movimentação, mas ele não faz porque ele não quer, não deseja, por algum motivo misterioso, algum trauma que ele tem, psicológico, de infância, um complexo freudiano, uma defesa, sei lá, algo do tipo. Às vezes ele fica verde também, como dizia Shakespeare, com uma condição que ele está vendo ali. Ele fala, não vou fazer isso. E nesse caso, podemos até considerar como sendo um pouco caso, um deboche, um desprezo pelas tradições mais ancestrais e emblemáticas dessa ordem, dessa entidade. Uma afronta aos grandes marques, às constituições, às autoridades que estabelecem ali esse ritual, que pregam ali o rigor das normas, dos protocolos, os grandes mestres. E nesses casos, não tem solução, porque é um traço indesejável, triste, do caráter da pessoa. É um perfil ali da sua alma, da sua psique, talvez até um problema moral ou ético. A única solução é afastar essa pessoa, eliminá-la daquele grupo de uma forma definitiva, porque, nesse caso, meu caro, não tem conserto, não existe lapidação possível. O indivíduo pode passar 30 anos, 40 anos ali dentro, ter altos graus, seja o que for. Mas, infelizmente, como se diz naquele conceito mais antigo e popular, a tradição não entrou realmente, não conseguiu ser absorvida por essa triste alma. O único remédio, então, para esta trágica condição é a vida segue normal, a amizade prof é a mesma, quem sabe até um parentesco, consanguíneo, tranquilo, profissional. Mas, ali dentro, daquelas colunas, daquele grupo, um tipo, um perfil desse psicológico, não tem espaço, não deve ter lugar ali, se a ordem desejar permanecer firme e forte por todo o sempre. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, veja outros trabalhos de nosso canal, se inscreva nesse espaço, se ainda não fez, compartilhe os conteúdos, ah, e não se esqueça de dar um like aqui no vídeo. Muito obrigado, grande abraço.